Eu vou falar agora do Sr. Kim Kataguiri, tá? Já não foram um, nem dois, nem três partidos que entraram em contato com o Sr. Kim Kataguiri sobre... me corta pra dois aqui, tá? Que entraram em contato com o Sr. Kim Kataguiri pro lançamento e eventual apoio de candidatura dele pra prefeito de São Paulo. Por que que aconteceu? O Sr. Jair Bolsonaro sabotou a campanha do Ricardo Salles. O Ricardo Salles era o candidato natural do Bolsonaro pra prefeito de São Paulo. Em algumas pesquisas ele figurava com mais de 10% e natural. Ele já tinha tido uma votação grande e o Bolsonaro já tinha... o Bolsonaro já tinha falado é ele o candidato. Então seria ele o candidato, só que o Bolsonaro por conta de acordos que o PL tem que fazer inclusive o Bolsonaro não ser preso o Bolsonaro teve que tirar o pé e está apoiando o Ricardo Nunes. Quem é o Ricardo Nunes? É um cara docentrão, tranqueira, prefeito ruim, São Paulo tá absolutamente largada Cracolândia comendo solta absolutamente nada aconteceu, cidade suja, porca tá passando vergonha e aí isso precisa ser dito porque às vezes a gente vê essas brigas regionais e a galera de São Paulo gosta de tirar sarro de outros lugares São Paulo não tem moral pra falar de nada quem tem uma Cracolândia como tá quem tem enchente a cada chuvinha que acontece vocês não podem zoar cidade nenhuma Salvador é muito mais bem administrada que São Paulo João Pessoa é muito mais bem administrada que São Paulo Porto Alegre é mais bem administrada que São Paulo Curitiba então nem se fala não entra nem em discussão São Paulo é uma desgraça em termos de administração e esse cara, esse porcaria desse prefeito tá lá implementando o pronome neutro agora com o apoio do Bolsonaro aí o Bolsonaro vai lá e tá apoiando o cara pra prefeito tem vereadores lá em São Paulo? o MBL tinha eleito uma série de pessoas, né? o Marlon do Uber tinha eleito o Rubinho o Rory todos saíram do MBL pô, faça uma oposição, né? tem uma boa relação aí com alguns deles faça uma oposição que isso? pronome neutro? ah não, o cara tá sendo apoiado agora pelo Lula que isso, galera? depois é o MBL que é só pelo poder o MBL assim, o Bolsonaro tá apoiando o cara que tá colocando um pronome neutro o Bolsonaro por quê? por quê? qual que é o motivo? qual que é o motivo? é, é eu queria entender ele acredita no Ricardo Nunes que ele é o melhor pra direita? ah não, mas é que assim como diz a pessoa do feriado, né? o MBL só quer o poder, Renan Santos né, não, e peçam desculpas, né? Zanin, você não é um problema é, cada um me perdoe, Brasil me perdoe, Flávio eu não sei se a direita vai me perdoar um dia é então assim assim, faço o pedido aí pra vocês, né? assim, São Paulo é um lugar pra vencer então o que acontece? por que tem que ter um contato com o Kim? porque o Ricardo Nunes não vai emplacar o Ricardo Nunes no final do dia perde pro Boulos o foco do Ricardo Nunes é ir pro segundo turno enfrentar o Boulos e aí ganhar do Boulos no segundo turno e vai ser baseado na rejeição dele mas do jeito que as coisas estão as pessoas são capazes de votar no Boulos e não o Ricardo Nunes aí o Ricardo Nunes fica com um pedaço do voto conservador lembrando que na capital sabe quem ganhou foi Haddad ou foi Tarcísio? foi Haddad foi Lula ou foi Bolsonaro? foi Lula eu tenho certeza, Renan Santos Haddad contra esse cara agora vou falar quem pode quem tem a Tabata que tá querendo concorrer ali pra pegar esse voto de centro-esquerda e só é assim eu tenho certeza, Renan Santos você que é um você nasceu aqui, né? sim você você vai ter Boulos como prefeito se o Bolsonaro apoiar o o Ricardo Nunes e a gente não conseguir lançar um assim, Boulos prefeito da tua cidade como é que se sente? o único cara que pode derrotar ele chama-se Kim Kataguiri exato porque o Kim Kataguiri não tem a rejeição do bolsonarismo mas ele é capaz de unificar a direita como um candidato técnico e sério ao redor dele ele é um cara que tem posições técnicas que no debate ele ele passaria o rodo em todo mundo seria um prefeito sensacional e como prefeito de São Paulo lideraria institucionalmente a oposição ao Lula no Brasil e mais sendo um bom prefeito o Kim seria o grande eleitor o grande eleitor pra formar o próximo candidato à presidência da república no Brasil pra 2026 aí vocês sabem quem é o candidato então o ponto a gente não precisa falar então o ponto é assim é Renan precisa ser o Kim o Kim precisa ser candidato do que o que o Kim é o Kim do que o Kim